Música Gente, a gente acordou hoje e deu de cara com uma coruja, olha lá Ela tá aqui o dia inteiro, a gente acordou, aí ela tava desse lado aqui, ó, tava aqui Agora a gente saiu, fez as voltas, já é finalzinho de tarde, e olha só Ó, ali tá ela Olha aqui pra uma foto, vou tirar uma foto de ti, ó Gente, aqui quem entra aparece no Youtube A coruja, a coruja faz, faz, todos em silêncio, como a coruja que faz, que faz, que faz É, mas eu também não tenho essa certeza Tá, então eu não sei, gente, eu liguei a câmera pro Edgar contar pra vocês Que a coruja, um fato interessante sobre ela é que ela só enxerga no escuro Mas o Edgar disse que não tem certeza disso É, não tenho certeza não Eu vejo ela com o olho aberto, pra mim ela tá me enxergando Mas a Diana disse que ela não enxerga à noite Não, que ela só enxerga à noite É, que ela só enxerga à noite É, se vocês souberem de alguma informação a mais sobre coruja aí, nos passem Eu sei que coruja, é, alguns, é, entendem que ela é sinônimo de inteligência É sinônimo? É sabedoria, né? Pelo fato de ela enxergar na escuridão Que ela significa sabedoria e inteligência Que ela enxerga no escuro Então, ela vem além do que a gente pode enxergar Ver Então, pra outros, ela já é obscuro, né? Já... Não traz boas notícias Já não traz boas notícias Então, mas... A gente, eu, pelo menos, eu enxergo a coruja como algo bom, algo positivo Né? Muitos têm coruja tatuada Muitos têm símbolos de coruja dentro de casa Ou um quadro Ou a própria corujinha, né? É... de enfeite Eu acho que a coruja me traz coisa boa, né? É, dizem que a coruja tira mal olhado, né? Que ela puxa as energias negativas Enfim, eu penso que... Assim, gosto de acreditar que ela tá me trazendo coisa boa Porque ela tá aqui em casa E me trazendo algo bom Ou nos tirando algo ruim É... E levando pra longe Então, é isso Seja bem-vinda Seja bem-vinda E deixa ela ali no cantinho dela Ah, vamos colocar o nome pra ela? Coloquem aqui nos comentários Como a gente pode chamar essa coruja Deixa eu ver Ah! Ah, que linda! Olha pra cá, cheirinho! Todos em silêncio Ela vai olhar, quer ver? Bate Quartinho das meninas Arrumadinho Gente, nessa bolsinha tem três coisas muito legais Que eu vou fazer vídeo com as meninas É, eu vou mostrar pra vocês agora O joguinho que ele tá sem o pacote de presente O do pacote de presente vocês vão ter que adivinhar Vamos ver quem acerta Vamos lá Quem adivinha o que é isso daqui? É uma coisa que as meninas queriam muito, muito E elas não têm nenhum ou nenhuma Não posso falar o que é Então, tem duas dessas Essa daqui Duas dessas Que eu mostro ela lá, outra pra Lili E esse aqui eu vou mostrar pra vocês Porque a gente vai jogar muito em breve A gente vai brincar E eu achei muito legal Pisou, melou É pra não pisar no cocô Olha que legal Assim, ó É um tapete Daí Vem o molde da massinha Que é o molde do cocô Ele tapa o olho E vem também Essa Roleta Pra dizer quantos passos a criança vai ter que dar As cegas Com o tapa o olho E não pode ficar no cocô Olha que legal Eu acho que brinquei do lançamento É um tapete do lançamento E quando eu chego ao sexto No sétimo eu já tenho Lencinhos com meu nome Desculpa, pai, mas ela é só minha É um tapete do lançamento Se for arrependimento Por favor, tira daí Você puxou e fica aqui comigo Que até é sempre tristinha Eu já sei Que eu amo você E por mais uns anos Você vai fazer plan Gente, agora eu tô indo buscar as meninas na escola Tô aqui com a minha bolsinha Tô aqui com a bolsa delas Com o colan, sapatilha Ah, a corujinha tá lá Olha Tá lá ainda E eu acho que vai ficar Por um bom tempo Tô olhando pra vocês, ó E hoje eu vou filmar um pouquinho delas lá no balé E daqui a pouco eu filmo mais, tá bom? Gente, hoje é dia mundial da água Hoje é dia 21 de março, ó Deixa eu ver E a Laura E a Laura deu isso aqui, ó Gosta, Lala E a tia da Lala Deu uma gelatina de tutti-frutti, né Larinha? E a Lívia não gosta Eu ia dar pra ela Ah, eu ia dar pra ela Olha a água Pra matar a nossa sede Pra molhar a nossa casa Pra regar as nossas plantas Pra chover de madrugada Are you sleeping? Are you sleeping? Brother John Brother John Morning bells are ringing Morning bells are ringing Ding, 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 dong Ding, ding, dong Yeah, I'm down on my luck But I'm still looking up Got a way to go Gotta follow my gut Can't get stuck in a rut I've been there before Right now there's a road up ahead And it's dangerous Oh, oh Fear is gone It's my marathon Maybe I'm getting close Looking for the rainbow To break The storm inside of me The rain I'm in connection Can't get me so high I can't get stuck in a rut I can't get stuck in a rut Vamos Vamos Pessoal, eu ganhei uma ló Vocês vão ver no outro vídeo Qual é E o que que a Lívia tá assistindo? Mãe Agora a Lala vai dormir Já tá de pijaminha, né Lala? Não, não vou dormir ainda Daqui a pouco? Sim Mãe, não monta logo Tu gostou, filha, do teu presente? Não tava mostrando logo Não, não tô mostrando Tá Eu tiro na edição Conta pra mãe Tu gostou do teu presente? Gostei Muito, muito, muito? Eu nunca ganhei uma ló Bom dia, pessoal Hoje é o dia seguinte E eu vou mostrar pra vocês Quem tá aqui na janela Olha só quem apareceu Eu vou abrir a janela Pra vocês verem ela bem de pertinho Tchau 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 Tchau